O assunto de agora é recorrente aqui no Alerta, a falta de segurança. Nas comunidades rurais a criminalidade também tem aumentado. Em Monsenhor João Alexandre em Cláudio, moradores e comerciantes reclamam da insegurança e nós fomos lá, como sempre, para ouvi-los, porque aqui você sabe, aqui você tem voz e vez. Vamos acompanhar. Por volta das 8 da noite, dois rapazes chegam de moto. O garupa desce já com a arma em punho e rende o frentista que é levado em direção ao escritório. O bandido se assusta ao ver que outros funcionários estão no local e foge. O posto de combustíveis fica às margens da MG 260, na entrada do distrito de Monsenhor João Alexandre em Cláudio. O dono conta que em um ano e meio foram três assaltos. A gente trabalha aqui, todo momento que chega uma moto, uma coisa ou outra, você já está pensando na possibilidade de ser um ladrão, de fazer alguma coisa. O distrito de Monsenhor João Alexandre tem cerca de mil moradores. É um daqueles lugares pacatos, onde as pessoas se reúnem na praça para conversar e as crianças brincam sozinhas na rua. Mas quem vive por aqui diz que aos poucos essa tranquilidade começa a desaparecer. A gente não tem segurança a hora nenhuma, nem dentro de casa, nem na rua, mesmo no serviço, no comércio, tudo. Entre os comerciantes não é difícil encontrar quem já foi vítima de bandidos. Só nesse supermercado foram seis assaltos. Quando você trabalha em família, você fica mais com medo ainda de acontecer alguma coisa, né? Dois guardas desarmados, contratados pela prefeitura, fazem a segurança do distrito. Hoje o trabalho da Guarda Civil, através do Poder Executivo, é de ostensivo e preventivo. Toda a nossa ação é comunicada exatamente e diretamente para a Polícia Militar ou a Polícia Civil. O problema é que os guardas só ficam aqui de oito da manhã às seis da tarde. Em outros horários, militares de Cláudio têm que viajar cerca de 15 quilômetros da cidade até aqui para atender os chamados. E segundo os moradores, muitos bandidos sabem disso e aproveitam quando não há nenhuma segurança para atacar. A consequência é que a violência em Monsenhor João Alexandre não para de aumentar e o medo da população também não. A APM reconhece o problema e diz que em determinados dias da semana também faz patrulhamento de rotina no distrito. A proposta da polícia é realmente de melhorar o policiamento lá. O que eu vou começar a fazer, já estou começando a fazer, logo que eu tomei conhecimento que o pessoal lá não está satisfeito com o que vem ocorrendo. E a gente pretende melhorar daqui para frente. Os moradores reclamam da falta de policiais no povoado. Esta padaria foi assaltada quatro vezes em cinco meses. Isso aí é uma vergonha, né? Tanto rapidinho, esse primeiro assalto em pouco tempo aí, nada de providência não foi tomado até hoje. Já o açougue foi arrombado durante a madrugada. Levar máquina de moer, serra-fita, levar balança, amaciador de bife, fatiador de frio, isso levou tudo, minha maquinária toda. São inúmeros os casos de violência e os pedidos de mais segurança. Você chega na sua casa e depara com a casa toda revirada, sem nada. É muita insegurança. É, e o pior que é para todo lado, né gente? Para todo lado. Uma viatura com dois policiais para cuidar aí, para fazer ronda em pelo menos 20 comunidades, né? É muita coisa. É muita coisa. É humanamente impossível fazer isso. E aí que entra a imprensa. Por quê? Porque o policial militar, infelizmente, tem hora que ele não pode falar determinadas coisas. Não sabe disso, não tem como. Ele é um funcionário, né, do Estado. E tem pessoas acima dele que se falar alguma coisa, infelizmente, né, tem gente que não vai gostar. E aí vai tirar o policial do lugar, vai transferir o policial. Fica quietinho na sua aí, filho. Não fala nada, não. Entendeu? Tá bom demais. Só que aqui não. Nós sabemos que tem um problema, né? Ainda bem, o tenente tá consciente também da situação, né? O tenente tá consciente. Isso que é o mais importante. Porque a polícia tem que buscar, com os poucos meios que tem, porque falta efetivo, falta material humano, falta veículo, falta condição de viatura, às vezes falta combustível, se não é prefeitura pra ajudar, não tem, não tem. Diria pra você que se os municípios aqui da nossa região, se todos os prefeitos falarem, olha, a partir de hoje nós não vamos abastecer viatura. A polícia para. A polícia para, porque o Estado pouco quer saber disso. A PM se reuniu com a prefeitura, com outros órgãos pra discutir a situação do distrito. Segundo a polícia militar, eles vão aumentar o patrulhamento no local, isso que é importante. A população precisa, já a prefeitura informou que com a criação da guarda municipal prevista pra este semestre, mais guardas devem ser mandadas para o distrito. Espero também que em outro horário, né, gente? Porque tem de manhã até a tarde, então, aí não dá. E à noite, como é que fica? Não tem como. Então tem que aumentar o efetivo da polícia militar, tem que colocar a guarda municipal lá, aí sim a população estará mais tranquila. E a participação também da população, que é sempre de suma importância.